Oi gente, não mostrei pra vocês terminando o negócio da parede porque ficou faltando um pedaço, acabou o papel contact e ficou faltando um pedaço aí agora eu tô indo lá no centro, São Vicente, comprar contact e comprar tinta pra fazer um negócio que eu vou gravar pra vocês, isso que eu vou fazer que eu ia comprar tudo, mas era tão caro que eu mesma resolvi fazer e eu vou mostrar pra vocês tudinho mas agora vou lá no centro comprar contact, gente já tô cansada, tô andando até o ponto e tô muito cansada como gravidez cansa gente né, eu aí cheguei em casa, já cortei um tantinho de nuvem aqui que eu acho que é o que só precisa pra esse pedacinho aqui ó pedacinho do chão, aí vou colar ali tudo e depois vou pintar aqui, gente vai mudar a imagem vou terminar de pintar os letreiros do nome do Pietro porque eu passei uma mão só, ele está até bem feio com a marca do pincel aí eu vou fazer isso e eu queria que alguém me desse alguma dica, eu ainda nem pesquisei, mas gente comenta aqui embaixo pra me ajudar como que eu faço pra colar aquelas letras aqui na parede? o que que eu vou fazer? será que tem alguma cola que deixa bem coladinho na parede? se não tiver eu não quero é pregar nada com prego porque vai ficar feio a letra furada com prego ou então se não dá vou ter que colocar uma prateleira aí eu coloco uma prateleira cinza e o nome azul em cima né, Pietro? porque a cor do quarto é essa, é cinza, azul e branco aí uma prateleira branca no branco não dá né então tem que ver me deixe sugestões se tem alguma cola específica pra colar esse tipo de madeira na parede e digam aqui embaixo por favor, eu agradeço, tá bom? eu queria tá... gente, como cansa eu queria tá filmando pra vocês eu colando mas eu não vou conseguir, gente que eu tô gravando sozinha e não dá né, pra você gravar com uma mão como é que faz, né e olha aqui a câmera nem tá pegando, né ai meu Deus complicado essa situação tô fazendo a última fileira pela graça de Deus 12, gente, tá sendo a pior fileira porque tô tendo que ficar no chão tendo que tá me arrastando, né tudo então não tá sendo fácil Pietro vai ter que me agradecer muito ainda não mudei o teto tenho que arrumar o teto é que eu tô esperando, né já falei com o pedreiro, tudo eu só falei tem que comprar o material aí sim só vai colocar lá o PVC no teto mas isso é o de menos, né isso não é não é prioridade agora prioridade é amar o quarto e as coisas do quarto o teto já já tá aí pronto, gente olha como ficou ficou lindo, né e o nomezinho vai aqui vocês vão ver no decorrer do vlog vocês não tem ideia isso daqui é sujeira agora eu vou limpar esse chão vou lavar e limpar vocês não tem ideia como é gratificante ver a paredinha assim porque, gente deu muito trabalho vocês não tem noção do quanto se deu trabalho pra alguns pode ser que nem dê tanto trabalho mas pra mim que estou grávida e fiz a parede inteira sozinha deu muito trabalho então eu já mereço um like só por isso o papel contácte ainda sobrou deixa eu fechar aqui ai que escuridão e ainda sobrou mas eu vou guardar, né vai que der ruim algum ai eu tenho aqui pra colar gente, tô aqui com uma mini barra de chocolate não é aquelas grandonas é uma pequena porque eu tô com vontade de comer chocolate e um yakult yakultzinho, né não é o yakult yakult que eu tomo mesmo mas esse serve, né foi o que eu comprei foi o que eu achei não tinha o yakult no mercado então vai desse agora eu quero passar a segunda mão no nome do Pietro e eu vou passar gente, vocês já perceberam que sempre que eu tô gravando eu tô ofegante tô ficando muito cansada se o vídeo que eu faço do trimestre foi ou vai ainda ou se não foi ou se foi mas eu vou mostrar minha barriga pra vocês minha barriga tá assim uma bolinha, né ó, como vocês podem ver cintura temos porém temos uma panzona aqui na frente né ó, de lado deixa eu levantar a blusa aqui atrás pra vocês verem de lado como ela tá olha como ela tá empinada gente e de frente vou colocar uma foto aqui pra vocês verem quando eu tava de 4 meses eu não tinha barriga nenhuma até 5 eu não tinha agora no sexto ela esticou de uma forma que vocês não tem noção mas está assim aí eu fico usando uma única leg que dá que ainda tá folgada mas ela vem até aqui porque eu tenho mania de culote, gente eu tenho uma abstinência com uma agonia com culote que aí eu tenho tudo aqui em cima então ela fica aqui e sobre o que me perguntaram não, estria não deu nenhuma ainda gente isso daqui é só uma marquinha que eu tenho mas é da minha barriga mesmo mas estria nada disso nem na coxa nem aqui e nem aqui em cima eu não sei não deu não sei se vai dar depois mas por enquanto não deu ainda sei que isso não interessa nesse vídeo mas eu estou contando agora vamos pintar a letra ali do Pietro, né talvez a imagem fique péssima porque aqui tá escuro porque como a minha casa tá assim no cimento ainda a casa fica escura, gente pode pôr a luz mais forte mas ela vai ficar escura por causa do do cimento mas eu quero mostrar pra vocês teve umas letras que eu já passei uma segunda mão tipo esse T aqui, ó ele tá perfeitinho só tem que passar a segunda mão atrás que tá marcando não sei se vocês vão conseguir ver e dos lados, né aqui nas bordinhas aqui por dentro tudo direitinho então deixa eu passar logo a segunda mão num lado desses, né porque eu não passei aí eu acho que eu já mostrei pra vocês é tinta de PVA é próprio pra essas madeirinhas eu comprei na própria loja essa tinta foi R$10,50 não sei quanto que vai tá essa tinta na ui meu Deus na loja de perto aí da onde vocês moram mas aqui foi R$10,50 eu não me lembro o nome da loja sei que foi no centro de São Vicente comprei um pincel lá e um pequenininho né deixa eu passar a segunda mão e falando com vocês eu tenho um vídeo pra soltar na verdade eu vou gravar ainda que é fazendo um um negócio junto com vocês que eu ia comprar é pro bebê mas gente era um tão caro um preço muito absurdo pra esse negócio e aí eu mesma resolvi fazer com vocês na verdade eu mesma resolvi fazer mas aí eu vou fazer com vocês porque eu sei que tem outras mães que me assistem e é bom pra elas economizarem o dinheiro também né porque gente coisa de bebê não é barato não muito caro você que tá pensando em engravidar tá pensando que é fácil prepara o bolso amiga porque tu vai ver como é difícil e como tem coisa pra comprar nunca imaginei que tinha tanta coisa pra comprar tem coisa pra comprar gente que eu nem imaginava que um bebê precisava disso pra vocês terem noção tô pintando aqui com cuidado porque a gente não pode nem deixar a marca no colchão porque esse não é o colchão do quarto do Pietro mas eu terminei gente as letras agora só falta passar o verniz por cima elas estão todas passadas a segunda mão tá linda aí eu vou passar o verniz tudo bonitinho e pregar aqui na parede que vai ficar aqui de frente em cima do berço e de lado com a parede de nuvens agora eu vou limpar o quarto desse chão ou o chão desse quarto e colocar a cômoda aqui e eu tenho que esperar o guarda-roupa chegar porque o guarda-roupa vai ficar aqui eu acho não sei mas isso vocês vão ver agora deixa eu limpar esse chão esquecido de passar o bendito do verniz passei agora agora o verniz tô esperando secar vou virar o lado e passar do outro lado também terminei de limpar o chão e coloquei as coisinhas no seu devido lugar falta chegar o guarda-roupa pra ficar aqui e por enquanto tá assim gente tô só esperando secar o nome pra poder colocar ali e eu acho que eu vou fazer mais alguma coisa colocar uns quadros não sei eu quero mostrar pra vocês o que tem na gavetinha onde ficou cada coisa tudo certinho mas isso depende de quando o guarda-roupa chegar e eu tenho que comprar o colchão novo daqui colchão e eu quero montar o kit de berço aí talvez eu faça um tour do quartinho pronto o que vocês acham comenta aqui embaixo se vocês acham que é uma lua sobre a parede branca aqui eu quero colocar o nome e eu não sei se eu coloco uns quadrinhos não sei se vai ficar informação demais o que vocês acham alguém aí pra me ajudar me dar alguma ideia de alguma coisa porque eu não sei se só o nome aqui vai ficar bonito se vai precisar de mais alguma coisa ou se vai ficar muita informação com os quadros não sei não sei o que eu faço falta muita coisa chegar ainda gente o guarda-roupa falta a banheira e é só a banheira eu ganhei a banheira não é aquelas banheiras com trocador mas já serve qualquer coisa eu compro trocador eu ponho aqui em cima ou troca na cama que eu acho isso meio que desnecessário mas então falta muita coisa chegar e eu vou dividir mais uma vez esse vídeo então vai ter terceira parte porque quando for chegando vocês vão acompanhando e ainda não vai ser nesse vídeo que o nome vai estar colado aqui então vai ser no próximo eu espero que vocês continuem acompanhando essa saga do quarto do Pietro e se vocês estão gostando deixa o gostei aqui e se inscreve no canal né e as sugestões que eu pedi pra vocês por favor deixem aqui embaixo principalmente sobre essa parede que vai estar o nome me ajudem com isso tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau